Que o brasileiro é apaixonado por cerveja, isso todo mundo sabe. E o estilo artesanal tem caído cada vez mais no gosto do público. A terceira edição do Itabier trouxe para os cervejeiros de plantão várias marcas de todo o estado. Nosso intuito é realmente valorizar a cerveja artesanal com mais ênfase da nossa região, apesar de que hoje nós temos aqui neste evento cerveja de Belo Horizonte e de Juiz de Fora também. Mas temos cervejas local, Divinópolis, Oliveira. Magnolia é a prata da casa. A cervejaria foi criada em Itapecerica em 2016. Hoje já são sete estilos fabricados. A gente descobriu que fazer cerveja em casa como uma coisa diferente. E a gente descobriu que a gente podia fazer cerveja sempre melhor do que a gente compra no supermercado. Então ali a gente começou, começou a vender, caiu no gosto do pessoal e estamos aí até hoje fazendo. A cidade de Formiga também participou do evento. A cervejaria nasceu há quase dez anos e já foi premiada diversas vezes. A Força hoje é a maior cerveja do Centro-Oeste Mineiro, do interior de Minas Gerais. É uma cerveja extremamente premiada. A gente é parceiro do organizador do evento. A gente já está há um tempo com eles. Mais uma vez o evento em Itapecerica está sendo ótimo. A gente está com uma venda muito boa. As nossas cervejas mais premiadas foram as que a gente trouxe. A Pilsen, a Red ganhou em 2019 um prêmio no Chile, se não me engano. E tem cerveja para todos os paladares. Tem as que são mais leves e refrescantes e aquelas mais encorpadas. Vinícius é de Divinópolis e trouxe a marca dele para o evento. Faz cinco anos que a gente trabalha com cerveja artesanal. Hoje a gente tem mais de nove estilos de cervejas diferentes. Cervejas desde 4,5% de álcool até uma cerveja de 9% de álcool. Cervejas que têm adição de uísque, cervejas que têm adições de fruta. E hoje o mercado está em constante crescimento. E o evento aqui é para a gente mostrar a nossa cerveja para o pessoal de Itapecerica. A gastronomia local também marcou presença. Teve macarrão na chapa, varal de frango, churrasco e muita coisa gostosa. A gente está fazendo uma maçã do peito defumada com mandioca, espetinhos variados. E também tem a cafta do cacá, que é famosa, o pessoal gosta. Ah, não fala não, que delícia. É maravilhoso, viu? Está muito bacana, o clima está ajudando, está super gostoso. Muita família, os adultos aproveitando de uma cerveja, mas com as crianças aqui também. Está super gostoso.